Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje é o vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Galera, vídeozinho em point blank Nesta vez aqui tamo na old library Pra testar essa nova faquinha que chegou Cara, que é a mu Como é o nome dessa faca, cara? Como é o nome dessa faca, clã? Mura massa, mano Mura massa, vamo que vamo Faquinha Mura massa Tamo com o Zezinho Quase hack aqui, tozinho Me dá isso, ladrão O toro quer pegar minha faca, mano Vamo que vamo, clã, testar essa faca Cara, eu sei que o Mura faca tá bugado, mano Mas a gente vai testar essa faquinha Pelo amor de Deus Ó, deu uma facada Deu uma facada, matamos Beleza É tipo uma dual knife gigante, né, clã? Tipo, parece uma dual knife gigante, mano E... Eu não sei se ela da hora, velho Eu não sei se mata Tipo, não sei se é roubada também Primeira vez que eu tô jogando com ela E vamo que vamo 126 Porque eu tava upando lá No frenético Do macaco inglês Pegou mais um, cara Parece que ela... Mano, parece ser boa, né, velho Ela parece ser boa O torozinho tá fazendo live Daí eu pedi pra ele criar uma sala Pra gente gravar aqui Com essa facinha marota E vamo lá, clã Peraí, BX, sai da frente Nossa, mano Cara de dual knife, clã Dual knifezinha Aí chegou esse novo inventário também Na loja aí Que eu acabei esquecendo o nome, cara Mas é um arsenal bem bonito, cara Bem da hora Eu não ganhei caixinhas dele pra abrir ainda Mas se pá A gente vai gravar um vídeo em breve Abrindo caixinha E vamo que vamo Lembrando, o cara tá tendo live Todo dia no canal Todo dia, todo dia Tá tendo live no canal E é muito importante Quem puder colar lá nas lives Pra fortalecer Sua presença é bastante importante Na live Meu Deus do céu, velho Quebrei Ah Nossa What the fuck Cai junto com o cara, velho Cai junto com o cara lá embaixo Faleci Galera, então Tô fazendo live todo dia à noite Mano, então é importante Você colar lá na live Pra fortalecer Deixa aquele like maroto E sempre na live Tá tendo sorteio, velho Quatro lives Eu tô fazendo sorteio A live começa Ah não, o cara tá disparando também, velho A live começa mais ou menos Pelas 9, 10, 11 horas Esse é mais ou menos É o horário que a live começa Às vezes começa às 10 Às vezes começa às 11 E às vezes começa mais cedo, mano Não tem um horário fixo Não tem um horário fixo, tá ligado Mas Ai Mas é bem por aí, cara Entre 9, 10 e 11 horas Começa a minha live E vai até não ter hora pra acabar, né, mano Então É nóis Deixa aquele seu like no vídeo Pra fortalecer E vamos testar a faquinha, velho Eu tô achando ela bem da hora, cara Eu não tô achando ela ruim, não, cara Ela parece ser boa, mano Nossa, velho Olha o lado direito que faz, velho O lado direito dá uma sequência insana, ó O lado direito, ó Dá uma sequência insana E no final dá uma peixeirada no bucho, ó Peixeirada no rim Vamos ver se a gente consegue matar alguém Com a peixeirada no rim Ó, pegamos um, hein Pegamos um com a peixeirada no rim Peixeirada no rim Nossa senhora O Zezinho quase já que meteu a feng Nessa costa do carro Tózinho roubado Tózinho de feng Tózinho é muito pilantra, cara Tózinho de feng, mano É boa, mano Olha isso, velho Ah, nossa senhora Tô meio Uma pazada na cabeça Uma pazada de Minecraft É, com facada Uma facada mata Essa daqui não, cara Essa faca aqui, ela mata com Eu acho que dois hits, velho Mas eu acho que essa peixeirada no bucho final É só que hit, mano Ah, matei Ela é boa, velho Tó tá em primeiro, tó tá em feng, né, mano Mas só que a feng eu acho que tá bugada também Agora o Tó botou o bagulho ninja, cara Naruto Tó botou o bagulho Naruto, velho Nossa, mano Olha isso Nossa, olha eu no meio de todo mundo, velho Olha o cara, ó Os caras sentou as bolas ainda na minha cara, velho Isso é muita humilhação, hein, galera Vamos que vamos, galera Tô quase upando também Tô voltando pra minha patente 3 estrelas, velho É uma novidade que eu queria contar pra vocês também Tô upando, acho que provavelmente O próximo vídeo É um vídeo meu Ai Ai, ai É um vídeo meu upando aí Pra 3 estrelas novamente De novo, né, cara Segunda vez upando pra 3 estrelas E é nóis, mano Vamos que vamos, cara Vamos que vamos, cara Lembrando também Outro lembrete pra vocês, cara Esse vídeo é mais lembrete, né, mano Outro lembrete pra vocês, cara É que sexta-feira Sexta não, cara Sábado Vai ter A live Dos sorteios de cash, mano Vai ser Ah, pega mais um Sábado vai ser a live Dos sorteios de cash Vai começar lá pelas 9 horas da noite 10 horas da noite No máximo É, vai ser Vão ser Até agora tem Dois pins Dois pins Ai Dois pins De 6k de cash Eu acho que vou pegar mais também Vou pegar mais pins de cash também Vai ser uma live Com bastante sorteios de cash Pra galera do canal, mano Então, quem quiser colar lá na live Vai começar lá pelas 9 horas 10 horas da noite Essa live Que é com a doação Que a galera fez No PicPay, cara Então, quem quiser ajudar Também no PicPay, cara É só me procurar Me procurar lá É Joshua Underline A criança Ah Pegue mais um Cara, essa faca é boa, mano Você Você dando qualquer valor lá Você ajuda pro sorteio de cash, mano Beleza, mano Então É nóis, tamo junto Obrigado a todo mundo Que doou lá no PicPay, cara E tá fortalecendo lá no PicPay Pra gente fazer esse sorteio de cash Durante as lives Que é um bagulho bem da hora Pra galera que sempre tá acompanhando o canal Que sempre tá curtindo as lives Clã E vamos Então de faca Aqui tá com 12 barra 10, mano É positivo, pelo menos, cara Quem me conhece há muito tempo Cara, quem assiste meus vídeos Sabe que eu sou muito doente de faca, velho Eu não consigo matar ninguém de faca, velho Eu sou um cara muito ruim de faca, velho Ainda mais com a faca Nossa Nossa Ainda mais com a faca bugada, tá ligado Porque as facas tão tudo bugadas agora, velho Aí é quase impossível matar alguém de faca, velho Meu Deus, cara Eu sou um ninja Não consigo matar ninguém Com essa espada Nossa senhora Esse cara tá me trolando muito, velho Peguei um sem querer O cara foi entrar na briga E não era dele Tomou uma facada aí Aí, viu Facada no boost Ah, nossa senhora Cara Parece que o Que essa faquinha é da hora, né, cara Outra lá Que eu esqueci o nome Carambit Parece que a carambit é boa Pra dar No modo faca, velho Já faleceu aqui Um flash Isso aqui, ó Like a ninja, ó Pulemos em cima do ninja Pegamos nas costas Parece que ela mata só com uma Parece, mano Eu dei uma facada no cara O cara morreu Não sei se é bug O que que é Olha o tolzinho 25 barra 10 de faca, mano Olha como ele vai Ele tá de que, esse ninja Ele tá de Eu acho que ele tá com um bagulho de ninja, mano Olha no boost, hein Pegou uma facada no boost Uma espetada no boost, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Mais uma faca, velho Cara, faz muito tempo Que a galera pede pra me gravar Uma do faca, velho Aí lançou essa facinha nova Eu falei Vou gravar Com essa facinha nova E vou Vai ser full doença, velho Eu tô lutando, velho Eu achei que ia ser full doença Mas tamo 18 barra 15, né, mano Não tamo 100% positivo Mas tamo matando pelo menos Com essa facinha Que ela parece ser roubada, velho Eu acho Ai, pegou Eu acho que se a faca Tivesse normal Não tivesse bugado Esse bug de faca, velho Eu estaria matando mais, mano Porque ela parece ser boa, velho Não sou um especialista de facas Do Kinect Kills Mas ela parece ser boa, tá ligado A galera do Kinect Kills aí Que ia gostar Opa Opa Ó Seqüenciazinha E o último é no bucho Ó, vai lá Começar com sequenciazinha Ah, vazou Sequenciazinha Último no bucho Sequenciazinha Oi Oi Tira Não pegou Não, hoje não pegou no bucho Boa, moleque Boa, moleque Olha, ó Tamo quase Tamo 24 kills já, hein, clã 24 kills Deus, tem live hoje Tem sim, mano Live todo dia no canal Live boladona É nóis Faleceu mais um Tem mais umzinho aqui Ai, meu Deus do céu Estou cego Ai, cuzão Sai da minha Nossa, olha o tanto, mano Nossa, agora tem como eu escapar Tamo 25, velho Será que a gente consegue passar o Tozin? Dois minutos Não precisa do Tozin Vamo lá, clã Vamo lá, clã Tamo 25 barra 17 Tozin sai de kunai, mano Esse cuzão Olha o Tozin de kunai, velho Olha esse kunai e o Tozin passando por aqui Nossa Fagado no bucho, fatal Nossa Moleque meio de dual Loucão de coca, mano Olha o cara pegar pelas costas aqui, safado Safado quer matar a galera pelas costas Meu Deus do céu Onde é que eu estou? Toma uma apasada A apasada saiu uma na cabeça, velho Aí é tenso, mano Ah, velho A gente está matando bem, mano Eu achei que ia ser mais doença do que E a faca Ah, deu helmet, agora deu helmet, mano A senal novo Tem uma galera que já conhece a senal, mano Os caras são pistolas Esse senal saiu ontem, galera Todo o cara postando esse vídeo aqui Vai sair na quinta, né, velho Então a senal saiu ontem Até mesmo 29 barra 20 O canal faquinha, mano A faquinha é da hora, cara Eu acho que perdemos ainda, mano Como assim? Por um kill, mano Tozinho, seu lixo Fez a gente perder Então é isso, cara Espero que você goste do vídeo Se gostou, já sabe Deixa aquele seu like pra fortalecer Ajuda bastante Deixa aquele seu like no vídeo É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Não esquece de comparecer nas lives aí Todo dia no canal Lá por volta das 9, 10 horas 11 horas da noite Começa as lives É nóis Eu sempre posto no grupo da live E quem não participa do grupo da live Na descrição da live Tamo junto É nóis Valeu Fui